Uma colisão frontal envolvendo dois veículos Prisma terminou na morte de uma mulher na Serra Gaúcha. O acidente foi registrado na tarde deste domingo, 3 de março, na conhecida Curva do S, da rodovia RS-115, em Gramado. Segundo informações, quatro pessoas ficaram feridas. A ocorrência foi registrada por volta das 18 horas e o trecho ficou em meia pista, sendo totalmente liberado somente por volta das 21 horas e 30 minutos. A vítima, que morreu no acidente, era passageira de um dos veículos que tinha placas de Porto Alegre e era conduzido por um homem de 60 anos. A mulher, de 65 anos, chegou a ser socorrida com vida e encaminhada ao Hospital São Miguel Arcanjo, de Gramado. Mas, devido à gravidade dos ferimentos, ela veio a óbito na unidade hospitalar. No outro veículo, com placas de canela, estavam a condutora de 25 anos e seus filhos, um de 7 e outro de 1 ano de idade. Todas as vítimas também foram encaminhadas ao hospital. Conforme o comando rodoviário da Brigada Militar, os dois carros seguiam em sentido opostos quando ocorreu a colisão. No acidente, ocorreu vazamento de óleo e foi necessário colocar serragem na pista. As causas do acidente estão sendo apuradas pela polícia. Música 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 Música